Não sei Mas eu te amo Como vou te explicar O amor veio em mim Ficou e não me deixou mais Te amo, te amo Amor, meu amor Te amo, te amo Amor, meu amor O amor veio em mim Ficou e não me deixou mais E agora eu sei Te amo, te amo Amor, meu amor Te amo, te amo Amor, meu amor O que você quer de mim Eu posso te dar Faço tudo por ti E me dê seu amor Te amo, te amo Amor, meu amor Amor, meu amor Te amo, te amo Te amo, te amo Amor, meu amor 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 Amor, meu amor